Bela, Bela, mais que Bela, mas como Bela, mudou de cara e cabelo, mudou de olhos e brusos, mudou de casa, de terreno, mas está comigo, está perdido comigo teu nome em alguma da vida, mas que importa o nome, quanta coisa se perde nessa vida. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL